Que tal poder secar, alisar e modelar o cabelo todos os dias e ainda manter os fios mais saudáveis? Conheça a Escova Secadora Mondial 4 Elementos by Juliette. Ela conta com uma poderosa combinação de quatro elementos, que proporciona proteção, brilho e maciez. Cerâmica que garante uma melhor distribuição do calor para uma secagem uniforme e saudável. Titânio, que proporciona maior rapidez e eficiência. Turmaline, fonte natural de íons negativos que eliminam o frizz e garantem mais brilho. E as partículas de prata nanosilver, que protegem os fios e o couro cabeludo. Ela é bivolt, conta com três temperaturas e 1.200 watts de potência. Cabo giratório com 2,5 metros, além de um exclusivo suporte de apoio para mais praticidade. A Escova Secadora Mondial 4 Elementos by Juliette é uma inovação que seca, modela e cuida da saúde dos fios.